A seguir, a memória do intervalo. Nos postos Shell, você vai receber a Shell Responde. Um livrinho que ajuda você a enfrentar situações difíceis. Esse projeto já tem dez anos de vida. A CIDADE NO BRASIL Só a Ponte Aérea tem 60 voos diários. Só a Ponte Aérea tem balcão exclusivo e embarque imediato. Rio-São Paulo. São Paulo-Rio Ponte Aérea. Um serviço fácil. Cruzeiro do Sul-Faring. Foi pela Ponte Aérea. Proporcionando conforto à vista, as lâmpadas Argenta Philips emitem luz suave, difusa, de claridade uniforme. E todas as lâmpadas Philips oferecem boas ideias à dona de casa. As sugestões luminosas de Nho Filito, originais e facilmente executáveis. Pense nas vantagens das lâmpadas Philips. Iluminação correta em seu lar e as sugestões luminosas de Nho Filito que resolvem os mais variados problemas de interesse da dona de casa. Decoração. Cuidados com as crianças. Socorros de urgência. Cuidados de beleza. Dê mais conforto e beleza à sua casa com as lâmpadas Argenta Philips. A região do Douro e Trás-os Montes em Portugal localiza-se uma das mais famosas cantinas do mundo. Numa terra onde os segredos da viticultura constituem uma herança transmitida de geração em geração através do século. E essa era... Papai Noel este ano traz presente pra gente grande também. Whisk Hallmark. Elaborado com maltos envelhecidos na origem. Distinguindo-se pelo sabor e aroma tão familiares aos comecedores. Hallmark procede de famoso berço. Experimente-o. Sirva-o. Presentei-lhe com Hallmark. Whisk Hallmark agradará tanto aos seus amigos e convívio, como satisfaz o seu exigente paladar. Um grande presente. Hallmark. Um grande whisky. Mósforo. Uma legião a seu serviço. Mósforo. Salve-o. Um grande vocal Żammark. Transferалось às 20. Seja! Mósforo. M Outside às 20. Psalm 65, Cinco milhões de vezes por dia, esta cena se repete. Caixa de fósforos usada, caixa de fósforos nova e sempre marca-olho, pinheiro e beija-flor. Produtos tradicionais da companhia Fiat Lux de fósforos de segurança. Há mais de 50 anos, fabricando e distribuindo fósforos em todo o Brasil. O módulo desta colônia foi retirado. E esta colônia foi testada entre mulheres conhecedoras de perfunos. Elas aspiraram, sentiram e opinaram. Francesa. É francesa. Francesa sem dúvida. E elas estavam certas. É a colônia 1010 produzida no Brasil, porém com uma finíssima essência francesa. Colônia 1010, um produto vósar. Vou lhe ensinar uma receita muito gostosa e fácil de ser feita. Pegue um ovo e uma caracu e bata no liquidificador. Caracu com ovo, nós vamos tomar. Caracu com ovo, nós vamos tomar. Mesmo com um chapéu assim, mesmo com gestos assim, mesmo com um vestido assim, você não despertará as atenções masculinas, que estarão voltadas para o rum Casanoffi. Puro ou com o refrigerante preferido, prove rum Casanoffi, o rum verdadeiro. Sete anos de envelhecimento em tonéis de carvalho. Ei, esse é meu. Calma, criançada. A mamãe fez pudim cabeça branca para todos vocês. Os pudim cabeça branca são disputados por todos por seus sabores realmente naturais. Consistência uniforme, deliciosamente cremosa. Pudim cabeça branca. E aí, você aí, pula para dentro do copo. Extrato puro de tomate S. Trate a sua gripe por alguns envelopes de gripe argil. Vamos perguntar ao nosso público. Por que é que você gosta de colinos azul com flúor? Porque é gostoso. Porque é outra espuma. Porque além de gostoso, colinos azul com flúor evitam as cales. Epa, você é o primeiro da classe? Não, mas tem os dentes mais fortes da turma. Então sorria.